E o Gustavo Lima, a primeira vez que eu vi ele, nunca vou esquecer, foi no aniversário do João Hélio, do João Wellington, que é aquele empresário amigo nosso lá de Minas Gerais. Contratante de show. Contratante de shows. E eu lembro, nunca vou esquecer disso, chegou um... o Marquinho Daldemir, que chegou em mim e falou assim, Edson, tem um menino aí, rapaz, eu não sei, eu vi uma coisa tão boa nesse cara, ele vai estourar. Chama Gustavo Lima. Eu falei, é? Aí, pô, toda hora você vem gente falar um negócio desse pra você. Eu falei, é? Aí chegou um cara de mim e falou assim, oi? Eu lembro que eu olhei pra trás, cara, ele ia ficar bravo de eu falar isso. Eu olhei pra trás, ele deu uma risada pra mim, aquela cara cheia de sorriso, o Gustavo é um menino maravilhoso, né? Eu costumo dizer que o Gustavo hoje, ele tá longe do segundo lugar, né? O bicho chegou num ponto, assim, que... Impressionante. Além de tudo, ele é um puta do empreendedor, né? Aí ele pegou e deu um sorriso assim, piunte, esse dente que tava preto, porque eu acho que era um canal. Sabe quem é esse canal que você faz e fica preto? Eu falei assim, ô, filho, tá bom? Ele falou assim, ô, Edson, ele fala meio assim, né? Sim, sim. Você não deixou cantar uma música com você? Falei, claro, rapaz, vamos cantar uma moda comigo lá. Você nem imaginava que ele cantava bem, né? Não, aí ele falou assim, ô, essa música nova do Jorge Matheus aí é minha. Eu não lembro, é uma música dele que fez sucesso com o Jorge Matheus. Aí essa outra, ele falou, é mesmo, cara? Bicho, na hora que eu olhei pro cara, eu falei, esse menino vai ser sucesso. Mas eu senti, sabe o quanto você sente? Aí ele subiu no palco, cantando. Depois daquilo, o Marquinhos ligou, na época, pro Wagner, pro Luiz. Falou assim, viu, vocês vão fazer uma turnê no Mato Grosso do Sul, é isso, Beto? Não dá pra o Gustavo ir com vocês no ônibus, pra ele fazer umas aberturas, pra eles entrar, ou entrar no meio do show com vocês cantando? Ali eu conheci o Gustavo. Ah, teve isso, viajou com vocês, não sabia. Viajou, viajou, a gente fez quantos shows? Uns cinco, seis shows? Quinze dias, né? Quinze dias com a gente. Aí a gente foi no ônibus, aí eu ficava com ele o tempo todo no hotel, e ele era engraçado demais, porque a gente falava assim, o Edson, rapaz, sabe como é que eu gosto de compor? Eu começo a namorar uma menina. Na hora que eu me apaixono por ela, eu largo pra eu sofrer, pra eu compor, ele falava isso. Aí um dia ele olhou um violão meu, que eu tinha um violão preto, tá Camino de doze cordas, ele falou assim, Ei, Edson, esse violão é bonito demais. Ele não me pediu, cara. Gustavo, ele nunca fez isso. Eu falei, você gostou desse violão? Ele falou, gostei. Ele falou, é seu. Fudei pra ele, ficou feliz pra caramba. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que o Gustavo tem tanta essa consideração, e eu acho que... Porque vocês são muito próximos hoje, até hoje, né? Até hoje, essa gratidão, cara, não tem preço, né, bicho? A gente pode até ter problemas, já teve momentos que eu fiquei chateado com ele, ele ficou chateado comigo, mas nunca a gente deixou. É como nós, né? A história é muito grande pra ficar... É, bicho, isso não machucou a nossa relação. E eu, cara, eu sempre acreditei nesse menino.